Aí nós vamos passar a entrar na mídia, entendeu como é que é? Boa tarde pessoal, é sábado E a gente está vendo um livro aí E a gente queria saber o que significa esse título aí Teve muito away essa semana Por conta do Daniel Alves comer uma banana Uma banana? Eu também gosto de banana Que preconceito é esse? Aí veio o Neymar com aquela frase Somos todos macacos Ô Neymar, vai estudar cacete Ele está por fora Primata não tem, nós somos parentes do chimpanzé Não do macaco Está aqui o livro, se você quiser ler está aqui E nós trouxemos banana hoje Os brancos Porque afinal de contas nós não temos preconceito contra ninguém Brancos e são paulinos Se você gosta de banana, você colhe banana Certo Dori? Se é gay também enfia banana Perfeito Os macacos estão ofendidos Porque compararam os seres humanos com eles Eles estão putos da vida Excelente Falou que quem começou a comer banana primeiro? Os macacos ou os jovens? Aí é complicado Aí professor explica Quem foi o primeiro? Eu acho que foram os macacos Eu também Eu também acho Eu também acho Então nós que estamos errados E o brancos ficou com inveja do macaco Começou a comer banana Excelente então Então a explicação está aí Muito bom Até mais Ele faz uma viagem No tempo de volta Então daqui a, sei lá 4 milhões de anos atrás Como é que era? Como é que começou a separar? Quando você pega, por exemplo, um chimpanzé E vai voltando com ele no tempo Quando é que nós Se separaram, né? Que beleza Parabéns Muito bom Valeu